Evaristo da Veiga Autor da letra do Hino da Independência, musicada pelo maestro Marcos Antônio Portugal. Sabe-se que Dom Pedro I, afeiçoado pelos versos, compôs uma outra música, tornando esta oficial. Assim, letra e música foram atribuídas a Dom Pedro. Mas Evaristo da Veiga recorreu e provou sua autoria. Ainda foi poeta e jornalista. Criou um caderno de poemas e inaugurou sua própria livraria, que virou ponto de reunião e debate. Em 1827, ingressou no Aurora Fluminense, importante veículo de oposição ao governo de Dom Pedro. Na política, destacou-se na Câmara dos Deputados e foi reeleito três vezes. Ao final de sua carreira, dedicou-se à poesia. Patrono da cadeira número 10 da Academia Brasileira de Letras, seu nome está presente em ruas e avenidas do país. Legenda por Sônia Ruberti